E aí pessoal, beleza? Vamos aí fazer a pirâmide de perigo para conseguir a batalha alternativa. A gente vai precisar finalizar a fase do sarcófago com o mini avião, mas manter o mini avião ativado até a próxima batalha para poder ativar a batalha alternativa dessa fase. Então vamos fazer isso agora. E aí Vamos lá. 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 E até a próxima.